Um advogado, um engenheiro civil e um psicólogo estão no quadro cultural Acorde de hoje. É que eles formam uma banda cover que está programando novidades para este ano. Vamos conhecer a proposta musical da banda Os Araújos com a jornalista Fanny Baruffi. Do moderninho ao cinquentão, uma banda passofundense que toca e canta o rock'n'roll e suas vertentes. Quem é o Acorde de hoje tem a alegria de receber o trio que forma então a banda Os Araújos. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e participar do Acorde. Obrigado a vocês pela oportunidade. Ótimo, bem, a gente vai apresentar aqui então, esse é o Jefferson que assume a bateria. Ao lado do Jefferson a gente tem aí o Guilherme que é responsável pelo baixo e também o Rafael que faz o vocal e a guitarra. Jé, a banda tem cerca aí de dois anos e tem uma proposta de passear pela história do rock? Exatamente, na verdade como tu falou do moderninho cinquentão, a banda é nova e antiga. Ao mesmo tempo. Ah, tá certo, então não tem só dois anos. Não, a verdade é assim, em 2003, 2002, no colégio nós tínhamos uma banda, nós três e mais um guitarrista, o Vinícius Leite, nosso amigo. Certo. Era o Capitão Araújo e a banda marcial do Quinto Pelotão de Fazer Lamento. A gente ganhou alguns festivais, gravamos músicas na época, mas em função dos objetivos de cada um da banda a gente saiu da cidade. Em 2014 mais ou menos a gente se encontrou, eu e o Rafael já estava aqui em Passo Fundo, a gente já tinha tocado com algumas outras bandas, enfim. Certo. E o Guilherme apareceu aí em 2014 e a gente começou a falar em voltar a fazer uns covers, né, tocar na noite, alguma coisa assim nesse sentido, voltar com a banda antiga. Voltamos com a banda, mas daí o nome não voltou, né? Voltou parte do nome. Voltou só o apelido. Daí por isso que ficou Os Araújos. É importante a gente falar também que o Jefferson, ele faz parte aí de uma outra banda, não somente dos Araújos, mas também a banda Roudini, os impostores, que também participa aí sempre com a gente no quadro acorde. Quais seriam as referências que vocês trazem no palco nessa formação dos Araújos? Tocamos muitos sons dos anos 50, 60, Elvis Presley, Chuck Berry, alguma coisa de Stones, Credence e também alguma coisa mais contemporânea, assim, por exemplo, Black Keys, Queens of Stone Age, Arctic Monkeys. Então, obedecendo essa proposta, assim, de passear pelo que há de melhor entre os anos 50, 60, atual e sempre buscando fugir um pouco do óbvio. Rafael, a banda conta aí, então, com novidades. Vamos falar um pouquinho dessas novidades. É, as novidades, então, são, na verdade, os sons autorais, né, que a gente tá programando, tá trabalhando em cima, né, a gente tá escrevendo, compondo. Não existe uma data de lançamento nem nada, mas a ideia é essa, né, de seguir além da linha dos covers, né, que a gente faz há bastante tempo, também essa linha mais de som próprio, assim, que chama muito a atenção nossa, né. O Capitão Araújo já era uma banda que tinha músicas próprias, então, na verdade, a gente tá fazendo o que a gente fazia antes, só que de outra forma agora. Gente, o papo é rápido, né, muito obrigada pela participação de vocês aí, é verdade, sucesso sempre. Espero vocês no próximo show. Isso aí, fica o convite, então. Muito obrigada mais uma vez e na próxima semana a gente volta com mais propostas artísticas e culturais pra você aí que nos assiste. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho